ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Justiça condena Adail Pinheiro a 11 anos e 10 meses de prisão por exploração sexual de menores. Peritos analisam o vídeo de sexo explícito entre vereador e duas menores em Apuí e concluem Cenas são verdadeiras. Campanha de vacinação contra o sarampo é suspensa depois que crianças manifestaram reação à vacina. Polícia cumpre mandado de reintegração de posse em terreno particular na Zona Norte. E na Zona Sul, famílias que invadiram apartamentos do Prozamin devem ser retiradas amanhã. O Jornal em Tempo desta terça-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. O Tribunal de Justiça do Amazonas condenou hoje o prefeito afastado de Quaria, Adail Pinheiro, a 11 anos e 10 meses de prisão em regime fechado por crimes ligados à exploração sexual de menores. Essa foi só uma das ações julgadas hoje. Em frente ao Tribunal de Justiça do Amazonas, protesto. Movimentos sociais pediam o fim da impunidade. Nós queremos acreditar que não é só o fim do povo que vai preso. Nós pretendemos mostrar ao Tribunal de Justiça do Amazonas a encorajá-los a julgar os processos do Adail Pinheiro. Ele, na verdade, está usando as nossas crianças e adolescentes para se favorecer. E ele precisa ser condenado porque ele é um perigo para a nossa sociedade amazonense. A cada minuto, eles paravam o trânsito para chamar a atenção de quem passava e da Justiça. Lá dentro, os 19 desembargadores julgavam três processos contra Adail Pinheiro. A primeira ação penal tratava da condenação por contratar um servidor sem concurso público. Por unanimidade, Adail Pinheiro foi condenado a um ano e dois meses em regime aberto. A pena pode ser revertida em prestação de serviços comunitários. A segunda ação penal foi julgada a portas fechadas por envolver menores. Nela, Adail era acusado de vários crimes ligados à prostituição, além de improbidade administrativa. O julgamento durou duas horas. Por unanimidade, Adail foi condenado a 11 anos e 10 meses de prisão em regime fechado. Além dele, outras quatro pessoas também foram condenadas. Adriano Salam, ex-secretário de administração de Coari, foi condenado a 10 anos e 5 meses. Maria Lândia Rodrigues, ex-servidora da Prefeitura, condenada a 11 anos e 30 dias. Osglebio Fernandes Gama, assessor, condenado a 13 anos e 6 meses. Eudes Azevedo, também assessor, vai cumprir a mesma pena. Quem mais pegou foi o Eudes e o Osglebio, porque duas tipificações diferentes dos demais, que foram emprego de arma, para conduzir uma menor até Manaus para entregar para o seu patrão. Então, esses pegaram 13 anos. Decisão unânime, sem pedido de vista. A ação penal julgada hoje é resultado de uma denúncia feita pelo Ministério Público em 2009, depois de uma investigação realizada pela Polícia Federal. Adail Pinheiro está preso no quartel da Cavalaria da PM, em Manaus, há quase um ano, suspeito de integrar uma rede de exploração sexual de menores no Amazonas. Agora, onde Adail Pinheiro vai cumprir a pena de 11 anos e 10 meses, vai depender da vara de execuções penais, que é quem vai decidir se ele continua no quartel da PM ou será encaminhado para uma penitenciária. Mas até essa decisão sair, a condenação pode ser revogada, porque ainda cabe recurso. A Justiça também analisou hoje o pedido de intervenção federal em Coari, feito pelo Ministério Público do Estado, que foi negado pelo Tribunal. A defesa de Adail Pinheiro declarou que vai recorrer da decisão. E o desembargador Rafael Romano disse que depois de julgados todos os recursos, ele deve pedir a cassação do mandato de Adail Pinheiro. E hoje, o Supremo Tribunal de Justiça, em Brasília, negou o pedido de habeas corpus feito pela defesa de Adail. Portanto, ele continua preso e ainda responde a outros processos na Justiça do Amazonas. Peritos da Polícia Civil analisaram o vídeo que mostra o vereador de Apuí, Jadson Oliveira, do PSB, fazendo sexo com duas adolescentes, uma de 15 e outra de 16 anos. O laudo diz que as cenas são verdadeiras, não foram montadas. O vereador vai prestar depoimento na delegacia de Apuí na quinta-feira. A polícia quer concluir o caso até o fim do mês, identificar os responsáveis pela divulgação e distribuição das imagens na internet. O vereador já foi expulso do partido, o PSB. Daqui a pouco, clientes protestam por atraso de mais de três anos na entrega de apartamentos e reajuste abusivo do valor do saldo devedor. E ainda, assaltos a micro-ônibus preocupam quem trabalha com esse tipo de serviço. São cerca de 20 por semana. Você confere depois do intervalo. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.